Os inimigos localizaram uma bomba. Câmera posicionada. Manda a distância da linha de fogo do SDA. Instalei o alarme. Ativada e a postos. Rebondo carregadores. Rebondo posição. Rebondo carregadores! Rápido... Colocando... Caminho bloqueado! Estou vendo o inimigo. Primeiro andar. Zeta-1, agente inimigo vivo. Enimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Zeta-1, agente inimigo vivo.